Eu estou nesse deserto Não tenho mais com quem falar Só o Senhor pra me ouvir Eu estou aqui sozinho Será que eu cheguei até aqui Só pra morrer? Filho, levanta, come, bebe Pois longa é Tua caminhada Muitas coisas ainda tens de fazer Filho, eu estou contigo Sou o Teu Pai E o que prometi eu irei cumprir Levanta e vá Levanta e vá Eu não te criei Pra você se esconder numa caverna Eu não te criei pra chegar até aqui e desistir Eu não te daria nada além Do que você pode suportar Então levanta, filho E vai Hoje te dou o que é necessário Pra você continuar Se for preciso eu envio Corpos pra te alimentar E dessa água cristalina Você beberá Você beberá Você beberá Filho, levanta e vai Debaixo da minha palavra Oh, filho Levanta, come, bebe Pois longa é Tua caminhada Muitas coisas ainda tens de fazer Filho, eu estou contigo Sou o Teu Pai Sou o Teu Pai E o que prometi Eu irei cumprir Levanta e vá Levanta e vá Levanta e vá Levanta e vá A chefe O Teu Pai É o Teu Pai Euだ tej